Está no ar o programa Espaço e Comunidade, uma produção dos alunos de comunicação social da Universidade de Guarulhos. E no programa de hoje, dicas culturais com a professora Nelly Demônico. Um super bate-papo com o professor Alexandre Alcardi da Clínica de Fisioterapia daqui da Universidade de Guarulhos, falando sobre o atendimento à comunidade. Temos também a Agenda Cultural, que vai falar sobre cultura, literatura e exposições da nossa cidade. Tudo isso e muito mais pra você. O Espaço e Comunidade volta já! O Espaço e Comunidade começa com dicas de passeios culturais. Gosta de exposições, museus? Então anota a dica da professora Nelly Demônico. Olá, meu nome é Nelly Demônico, eu sou professora na Universidade de Guarulhos e especialista na área de Artes e Comunicação e Fotografia. E vim aqui hoje falar com vocês sobre algumas dicas de passeios culturais que nós podemos fazer na nossa cidade ou no centro de São Paulo. Um passeio imperdível para você e a sua família é a mostra Rubem Braga, um fazendeiro do ar, no Museu da Língua Brasileira, na Estação da Luz. O Museu da Língua Brasileira, sempre com as suas exposições interativas, trazendo grandes nomes da nossa literatura, comemora os 100 anos de nascimento do grande escritor Rubem Braga, imperdível pela interatividade, pelo conhecimento e pela homenagem a este grande escritor. O Museu da Língua Brasileira funciona de terça a domingo, das 10 às 18 horas, na Estação da Luz, em São Paulo. Imperdível, vá, leve seus filhos. Quem não gosta de baião, do forró, do xote? Quem gosta tem que visitar a exposição do Rei Luiz Gonzaga, que está acontecendo na Oca, no Parque do Ibirapuera. Esta mostra traz várias imagens feitas por vários artistas do grande artista Luiz Gonzaga, além de filmes, músicas, apresentações e vários objetos que fizeram parte do uso cotidiano. Instrumentos, todos os discos, os troféus e os grandes prêmios que esse nosso grande cantor, compositor e intérprete da cultura nordestina trouxe para nós. Essa exposição é um marco dos 100 anos de existência deste grande compositor que mostrou ao mundo e ao Brasil a vida do sertanejo. De terça a domingo, na Oca, no Parque do Ibirapuera. E aí, galera? Está sem programação para a semana e o fim de semana? Então anota aí as dicas da Agenda Cultural, com exposições, música e literatura. Moisés da Rocha e Oswaldinho da Cuica se apresentam no Bosque Maia, dia 30 de agosto, às 20h. Os grupos Guarucelos e Corda Bamba, ambos do Conservatório Municipal de Guarulhos, se apresentam no dia 30 de agosto, às 20h, no Afiteatro de Lourenço, no Conservatório. O acervo da Secretaria de Cultura apresenta uma exposição contemporânea até o dia 8 de setembro, no Centro Permanente de Exposições, no Lago dos Patos, diariamente, das 8h às 17h, exceto feriados. Grafismo Indígena estará em exposição na Biblioteca Monteiro Lobato, até o dia 31 de agosto, de segunda a sexta, das 9h às 14h. Nesse mês de agosto, mês do folclore, haverá contação de história em vários pontos culturais da cidade. Mais informações, acesse o site www.guarulhos.sp.gov.br O projeto Recicla Bíblio ensina a confeccionar objetos com materiais recicláveis e, nesse mês, vai ensinar a fazer arranjos florais com garrafas PET. O candidato deve ter acima de 14 anos. O Recicla Bíblio acontece dia 29 de agosto, às 14h, na Biblioteca Monteiro Lobato. Bom, o programa está recheado de informações, mas não acabou ainda não. Depois do intervalo, o professor Alexandre Alcaide, da Clínica de Fisioterapia, falando sobre os atendimentos da Universidade à Comunidade de Guarulhos. Não saia daí, a gente volta já! Eu já vaguei pelo desconhecido, peguei atalhos errados. Implicava com a minha irmã só porque ela era linda. Sentei na última carteira para a professora me esquecer. Me encolhi feito caracol porque tinha espinhas na cara. Já chorei por nada e já ri por tudo. Provei bebidas amargas porque achava que a vida era um porre. Me apaixonei perdidamente, achei tudo lindo. Desisti, fugi, voltei, reconciliei. Eu reconheço meus pontos fracos e não desisto nunca. Corro atrás, vou à luta. É preciso ser lagarta para virar borboleta e voar por aí. Só que eu morro de medo de altura. Borboleta! Corro atrás, vou à luta. O Espaço e Comunidade está de volta. E agora vamos falar sobre uma das clínicas da Universidade que atende a comunidade de Guarulhos. É a clínica de fisioterapia. E para falar sobre isso, recebemos o professor Alexandre Alcaide. Tudo bem, Alexandre? Tudo bem. Alexandre, para o pessoal ter uma ideia de como funciona a clínica, hoje, em torno de quantos atendimentos tem a clínica de fisioterapia aqui da Universidade? Entre os atendimentos individuais e os atendimentos coletivos em grupos, nós temos por volta de 2.500 a 3.000 atendimentos mês. Por mês? Tudo isso. Porque assim, você estava comentando com a gente assim, nos bastidores, o pessoal foi lá dar uma olhada. Como que funciona esses atendimentos? São atendimentos só individuais? Então, existem atendimentos individuais para pessoas que têm alguns problemas um pouco mais de uma gravidade maior. Alguns pacientes, crianças com neuropatias, adultos, pós-AVE, que é o acidente vascular encefálico, que possuem algumas sequelas funcionais, mas esses pacientes necessitam, geralmente, de um atendimento individualizado. Precisa de um pouco mais de atenção. Precisa de um pouco mais de atenção. E temos pacientes que já estão há algum tempo na clínica, já obtiveram melhora, e esses pacientes são unidos em grupos e eles fazem um trabalho de manutenção em grupos com um terapeuta. Então, em pequenos grupos com um fisioterapeuta acompanhando. O que também acaba sendo muito bom, pelo pouco que eu entendo, se estiver errado você também corrija, porque um acaba motivando o outro, né? Que é uma enhora coletiva. É, tem todo o processo emocional do atendimento coletivo. Então, sempre existem pós e contras nos dois tipos de atendimento. O atendimento coletivo acaba fazendo com que exista uma interatividade muito maior de um paciente com o outro. E isso faz com que o paciente, a terapia se torne menos repetitiva. O paciente se motive a vir à fisioterapia, pelo menos nesses dias frios que estão acontecendo hoje. Quer dizer, não é fácil. Você sair de casa para fazer um atendimento de fisioterapia, tem que procurar tornar o ambiente um pouco mais agradável para o paciente. Com certeza. E assim, e a clínica tem um atendimento desde quando? Desde sempre? É, desde o início do curso de fisioterapia, no final da década de 90, logo a primeira turma, já houve o atendimento à comunidade sendo realizado pelos alunos. Posteriormente a isso, a universidade começou a contratar fisioterapeutas. No momento, nós temos quatro fisioterapeutas, todos ex-alunos da universidade, que são contratados para realizar esse atendimento comunitário. Então, assim, na verdade, não são só estudantes que participam. Não, existem estudantes e fisioterapeutas. O que, de certo modo, também é bom para o curso, né? Porque o próprio estudante vai ter uma monitoria ali. Exato, e mostra que a universidade e a comunidade confiam no profissional egresso, no profissional que ela está formando. Então, temos aqui quatro terapeutas excelentes que realizam esse atendimento generalista com vários tipos de pacientes, com diversos graus de complexidade. Então, pacientes que têm disfunções musculoesqueléticas, que são as disfunções ortopédicas, traumatológicas, pacientes portadores de neuropatias e de disfunções respiratórias. Essa é uma grande parte do nosso trabalho. Legal. Alexandre, fala para a gente também o seguinte, a partir do momento que tem um estudante participando desse apoio à comunidade, da melhora, da recuperação da população, a partir de que semestre ele começa? Porque também, obviamente, que existe toda uma estrutura, não é o cara que se matriculou na universidade, não teve uma noção ainda, e ir lá ajudar o pessoal a tentar ajudar. Tem até boa vontade, mas não tem uma formação. A partir de que semestre que o pessoal começa a participar? O atendimento, ele é iniciado diretamente do aluno com o paciente, a partir do sexto semestre. Isso é uma orientação, tanto dos conselhos regionais, quanto das leis de diretrizes e bases da profissão, que regem a profissão, e também da associação de fisioterapeutas que ensinam fisioterapia, que participam da área pedagógica. Então, são oito semestres. Aqui, o nosso curso é um curso de quatro anos, de oito semestres. A partir do sexto semestre, esse aluno já pode estar apto a acompanhar mais diretamente esse atendimento. No nosso caso aqui, o sétimo e oitavo, esse aluno já está mais presente, ele realiza esse atendimento, tanto aqui na clínica, quanto em hospitais e UBSs da região. Perfeito. E assim, quem são as pessoas atendidas? É qualquer pessoa da comunidade? Isso, qualquer pessoa que necessite desse atendimento fisioterapêutico, que tenha um diagnóstico médico. No nosso caso aqui, nós só trabalhamos com pacientes que possuam diagnóstico médico e a solicitação do atendimento de fisioterapia. Então, ele deve ter o diagnóstico e a solicitação do médico que ele necessita do tratamento fisioterapico. Então, esse paciente se dirige até a clínica, faz a inscrição e à medida que as vagas vão surgindo, a gente entra em contato e chama esse paciente. Perfeito. E assim, desde quando que você está na clínica? Eu vim para cá, para o curso de fisioterapia da Universidade de Guarulhos, em janeiro desse ano. Perfeito. Então, eu completei o primeiro semestre agora, faz oito meses. Oito meses. E está lá acompanhando o pessoal? Acompanho o pessoal. A gente faz a parte de gestão do curso e também da clínica. Lógico que com o auxílio dos docentes, dos fisioterapeutas, dos funcionários da instituição, que são sempre todos muito competentes, muito solícitos a estar realizando esse atendimento. É um trabalho em conjunto. Exato. E o atendimento comunitário, ele é muito importante para o aluno, para a formação do aluno, para a inserção desse aluno na realidade do país, na realidade da saúde que existe hoje no país. É um trabalho comunitário, é um trabalho social que coloca o aluno junto à comunidade. É o que você falou, assim, colocar a realidade é uma coisa muito importante, porque ali ele começa a ter, na verdade, uma noção e a gerir a organização de saúde do país e tudo mais. Porque muitas vezes ele tem um sonho, uma ideologia, mas não tem a prática. E ali ele já começa com a prática. Exato. E assim, o aluno, ele chega ao sétimo semestre, começa a realizar esse atendimento direto com o paciente, sendo responsável pelo tratamento fisioterapêutico desse paciente, ele vem imaginando que ele vai atender uma patologia, que ele vai atender uma disfunção. Quando ele chega, ele vê que a realidade é outra, que ele vai atender um ser humano que tem problemas, que acorda em alguns dias com um perfil um pouco mais depressivo e que precisa ser motivado a realizar esse tratamento. Ele está dando com gente, né? Exatamente. O lidar com gente é essencial. Para trabalhar na área da saúde, para ser fisioterapeuta que tem um contato tão intenso com o seu paciente, é necessário gostar de pessoa, gostar de gente. E assim, atende só as pessoas da comunidade de Guarulhos, que também é uma comunidade muito grande? Ou atende pessoas dos municípios próximos? Também atendemos pacientes de municípios próximos. Quer dizer, se o paciente tem a necessidade e vem a nós, a gente não faz esse tipo de distensão. Agora, é lógico que a grande parte dos nossos usuários são munícipes de Guarulhos. Perfeito. Alexandre, pedi para você deixar o endereço ou o telefone de contato para o pessoal de casa, para como, se alguém, porque todo mundo conhece, ou até para indicar, nem todo mundo tem condição, e aqui a gente está aberto para isso, né? Deixa o endereço, por favor, para a gente, ou o telefone de contato. É 2464-1795. 2564-1795. 95. O endereço também, dá uma ligada, pega o endereço aqui na universidade e se informa, né? É, venha. Venha conhecer. Venha conhecer nosso trabalho, venha conhecer a instituição. Eu estou tendo a oportunidade de chegar há pouco tempo à instituição e a gente se envolve muito, principalmente porque é uma universidade que prima pelo trabalho, pelo atendimento comunitário, pelo atendimento social e isso faz bem para a alma da gente e por isso que fisioterapeuta, há pouco tempo teve uma pesquisa numa revista importante em que a profissão de fisioterapeuta foi, é a que tem, que possui profissionais mais felizes, mais realizados, justamente porque a gente pode auxiliar e fazer a diferença com uma intervenção na vida dessas pessoas. Então, venha conhecer nosso trabalho e venha conhecer qual é o trabalho do fisioterapeuta e a sua importância dentro da sociedade. Com certeza. Bom, agora que você já conheceu um pouco mais sobre o trabalho da Clínica de Fisioterapia da TV Ung, aqui da Universidade de Guarulhos pela TV Ung, eu peço para você mandar um abraço pessoal e agradecer a sua participação. Um grande abraço a todos, obrigado e estamos sempre disponíveis para vocês. Muito obrigado, Alexandre. Obrigado. Bom, o Espaço e Comunidade de hoje fica por aqui. Se você tem críticas, sugestões ou ideias, ligue para a gente 2464-1796 ou mande e-mail tv-ung.br. Não esqueça de conferir toda a nossa programação no canal do YouTube. Um forte abraço e até o próximo programa. Um forte abraço e até o próximo programa.